Não faças mal a ninguém, mesmo que tenha razão. Se pagares o mal com o bem, praticas uma boa ação. O fazer mal é errante, e o fazer mal está errado. E que eu o fizer é culpado de provocar um semeuente. Provoca uma dor constante, eu tenho a certeza, porém. Nunca trates com desdém e trata sempre com carinho para seguires esse caminho. Não faças mal a ninguém. Se algum dia te acontecer, por outro seres ofendido, nunca deves tirar partido de quem é fraco no saber. Tu deves compreender que são falhas da ocasião. Perdoa-se, tiver pedão, mantém-te calmo e sereno e não abuses do mais pequeno, mesmo que tenha razão. Uma vez que a violência só traz a erros na vida, nesta carreira seguida e neste mundo de ciência, corre perigo na iminência e erro desse que a tem. Não repara que mais além um crime é praticado, mas és por todos elogiado se pagares o mal com o bem. Respeita para ser respeitado. E nunca pises maus trilhos. Evita quaisqueres sair e ir-lhe sair se fores obrigado. Toma cotelo e cuidado, nunca deixe passos em vão. Ajuda qualquer ancião sem precisares de um aviso. Se ajudares, quem tem preciso, praticas uma boa ação.